Ativar Shopee Pay. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu mostro passo a passo para você ativar a sua carteira digital, a sua conta digital da Shopee Pay. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, aqui no canal já tem outros vídeos da Shopee. Se tiver dúvidas, vou deixar agora no card uma playlist que pode ajudar você. Nesse vídeo eu ensino como você pode ativar a sua Shopee Pay. Galera, o que é Shopee Pay? A Shopee Pay é uma carteira digital oferecida pela Shopee. Com ela você pode fazer transferências gratuitas para outras contas, pode pagar suas compras na Shopee e também receber reembolsos rapidamente. Então, para você ativar, é bem simples. Galera, já estou aqui na Shopee, só abrir aqui o aplicativo, já estou na minha conta e você vai clicar aqui embaixo na opção Eu. Em Eu vai aparecer aqui a opção de você ativar a sua Shopee Pay. É só clicar aqui para ativar. Então você precisa estar de acordo com os termos e condições e política de privacidade. Então, leia os termos, estão de acordo, vai marcar esse campo e vai clicar aqui embaixo para configurar a sua Shopee Pay. Aqui vai ser enviado um código de verificação para o celular cadastrado, vai ser enviado um SMS. Vou clicar aqui para enviar o código. Aqui você vai colocar as suas informações pessoais, como a sua data de nascimento, o seu número de CPF e a sua nacionalidade. Depois, vai clicar aqui embaixo para confirmar. Agora você vai adicionar o seu endereço. Vai colocar aqui nesse campo o seu CEP. Vai selecionar o estado onde você mora. Vai colocar o seu bairro. Nome da sua rua também com número. Complemento se tiver. Depois vai clicar aqui embaixo para enviar. Agora você vai criar o seu PIN da Shopee Pay. Qualquer transação que fizer, vai pedir o seu PIN. Então, configure aqui, coloque o seu PIN. Crie o seu PIN e não forneça esse PIN para ninguém. É um PIN de segurança. E pronto, galera. Já configurei aqui o PIN. Posso ativar a biometria. Vou clicar aqui para ativar a minha biometria. Agora ele pede uma verificação de identidade para melhorar aqui ainda mais a sua conta. Vou clicar aqui para fazer o upgrade agora. Ele vai fazer uma verificação de identidade. Então, faça em um local bem iluminado. Não cubra seu rosto, nem coloque óculos, chapéu, nem lenço, nem nada. Também não se mova durante a verificação. Vou clicar aqui embaixo para iniciar a verificação facial. Vou permitir durante o uso do aplicativo. Depois de fazer a verificação do seu rosto, você precisa enviar a sua documentação. Então, você vai tirar a foto da sua CNH, documento de identidade, frente e verso. Depois, vai clicar aqui embaixo para confirmar. Agora, você vai confirmar aqui as suas informações pessoais. Então, se tiver tudo certo, vai clicar aqui embaixo para confirmar. E pronto, galera. No meu caso aqui, as informações já foram aprovadas. Mas, dependendo, pode demorar algum tempo para análise dos documentos. Vou clicar aqui para continuar. Vou clicar em OK. E pronto. Conta na Shopee Pay criada. Se ficou com alguma dúvida, é só colocar aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu.